Bom, galera, vocês sabem que ontem a gente teve aí um aumento no preço do PlayStation 5 em vários lugares do mundo. No Brasil, ele não vai ocorrer, mas em vários lugares do mundo ele teve um aumento considerável de preço. E aí, a Microsoft foi contestada também, né, pela mídia, e veio ao público falar que não pretende fazer algo do gênero. Olha aqui, Microsoft confirmou que não tem qualquer plano para aumentar o preço dos seus consoles após o aumento da Sony. É, abre aspas, estamos constantemente avaliando o nosso negócio para oferecer aos nossos fãs grandes opções de gaming. O preço recomendado para o Xbox Series S permanece 299 euros e Xbox Series X 499 euros. Aí tá aqui, no mês passado, a Microsoft optou por não comentar a possibilidade de aumentar o preço dos consoles perante a atual situação econômica global. Agora, horas depois da Sony aumentar o preço do seu console, Microsoft pronunciou-se pela primeira vez sobre o tema. É, assim, isso é uma jogada óbvia, né? Sua concorrente principal aumenta o preço do seu console e você fala, irmão, fica tranquilo que o nosso não vai aumentar, né? A gente sabe que a grande questão é que nos Estados Unidos o PlayStation 5 não vai aumentar o preço, o que parece muita sacanagem para a galera dos outros territórios que dão esse mercado para a Sony, né? Porque Europa, Japão, é um mercado onde a Sony é muito dominante e é lá que vai aumentar. Tá aí nos Estados Unidos, onde ela ainda assim líder de mercado, mas disputa cabeça com cabeça com o Xbox. Se eles aumentassem o preço dos Estados Unidos, eles iam perder muito, tá ligado? E aí eles não mexeram lá, só mexeram nos mercados que eles são líderes, o que é... É, assim, não sei se todos os mercados que elas mexeram são líderes, mas eu acredito que na maioria deles são. Então, assim, né? Mas pelo menos o Xbox não vai aumentar e o Xbox Series S hoje é o melhor custo-benefício da nova geração assim disparado. É, assim, não sei se todos os mercados que elas mexeram lá, só 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 mexeram lá